Oi gente! A liquidação de sentença é utilizada quando se pretende determinar qual será o objeto da condenação. Logo, no início da liquidação da sentença, a parte executada sabe exatamente o que o exequente pretende obter para satisfazer o seu direito. Mas antes de continuar assistindo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Assim, você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos para você. Assim, importante saber que a liquidação está diretamente ligada a sentenças, ou em outras palavras, a títulos executivos judiciais. Não apenas a sentença condenatória, mas todos os títulos executivos judiciais poderão ser objeto de liquidação. Apesar da confusão, a liquidação de sentença não tem uma natureza de ação de execução. Muito pelo contrário, a natureza da liquidação de sentença é justamente a frustração da execução. A liquidação de sentença está prevista no artigo 509 ao 512 do novo CPC. Antes, no antigo CPC, a liquidação da sentença poderia ser um processo autônomo ou um mero incidente processual. Porém, o novo CPC modificou a antiga estrutura e a principal mudança foi a impossibilidade de entrar com o processo de liquidação de sentença com um processo autônomo. Segundo o novo CPC, cabe a liquidação da sentença quando a sentença condenar o pagamento de quantia ainda não determinada. Assim, não fica uma dúvida quanto ao valor que vai ser preciso pagar a título de condenação. Assim, não poderá ser escolhido bens para o cumprimento da obrigação. Todos os títulos executivos judiciais poderão ser objetos de liquidação, inclusive a homologação de sentença estrangeira. Esta última, mesmo que não seja sentença, é considerada como uma sentença arbitral que é produzida fora do poder judiciário. O interesse em obter o valor exato da condenação não é apenas do autor. O réu que foi condenado em um processo tem interesse na liquidação, já que o mesmo precisa estar ciente do valor exato de sua dívida para poder quitá-la. Não existe uma determinação legal quanto à competência. Logo, vai depender de em qual momento processual encontra-se para determinar qual vai ser o órgão jurisdicional competente. No processo trabalhista, ela será feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. Nela, os cálculos deverão conter as contribuições previdenciárias incidentes. E também será utilizada de títulos executivos judiciais, como as decisões já julgadas, desde que não tenham envolvido recursos com efeitos suspensivos. Os acordos que não forem cumpridos terão natureza de título executivo, os termos de ajustes de conduta firmados perante o MPT e os termos de conciliação firmados perante a comissão de conciliação prévia. A liquidação de sentença trabalhista encontra-se prevista no artigo 879 da CLT. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho